Ah, é o senhor mesmo, né? Foi o senhor que matou a dona mariquinha aqui do Beco do Conforto? Não, não, doutor. Não, doutor. É, eu não quis dizer isso, doutor. Não, não. Mas cá pra nós, hein, doutor? Que a mulher morreu, morreu, hein? Doutor, doutor, o senhor vai desculpar, doutor. É que nós somos burros, doutor. Nós não é que nem o senhor, que sabe dizer esses palavrão bonitos. Sim. O senhor deve procurar? Quem? Eu. Procura eu. Isidoro, é. Isidoro no Beco do Conforto. Obrigado, doutor. Ele vem. Maria, vem cá, depressa. Que é, Isidoro? Que raio de leite é esse? Cuidado, Isidoro. Cheira primeiro, pode ser outra coisa. Não, não é não. Não tem perigo. É, uísque. É uísque. Só se é vaca americana. Nunca vi vaca brasileira dar uísque. O que é que você vai fazer? Vou reclamar na leiteria. Isso é um roubo. Já não chega água que eles botam no leite, agora deve botar uísque também. Deixa disso, reclama nada. Esta garrafa vale muito mais do que leite. Vale. Vale. Vende e guarda o dinheiro. Está aguardado. A Tina continua com febre. É melhor chamar o doutor. Ah, por que você não leva ela no posto? E a fila? Quem é que toma o meu lugar na fila? Então anda, vá. Assim você aproveita e vê também a clarinha. Continua do mesmo jeito? Está muito agitado. Você não viu? Ah, também você nunca vê nada. Passou a noite inteira bebendo água. É, o doutor dá um jeito nela também. É da família. Tchau. É, o doutor, o que que há? Nada, a Tina com febre, a clarinha que não ata nem desata. Ainda por cima me trocaram. Quer comprar isso? Vai, Cidoro, vá. Vou chamar o médico. Chamei-se aqui. Mas será que eu chamando ele veio mesmo? E por que não adivinha o serviço dele é esse? Se lembra da dona Mariquinha? Aquela que morreu semana passada. Então, foi ele quem tratou dela. Muito bom médico. Olha, amigo dos pobres. Você não quer o telefone dele? Não é dado. Está aqui. Alô? Senhorita. Seis, 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 meia dúzia. Não, senhora. É meia dúzia, meia dúzia, meia dúzia, meia dúzia a seis. Não, senhora. Não é três, não. São cinco seis. Quem é que falou em estação cinco? É tudo seis. Sim, senhora. É isso mesmo. Ô, telefonista burra. É a tua, está ouvindo? É. É melhor você fazer essa ligação, senão vou reclamar com a gerente. É isso mesmo, por quê? O número do telefone a senhora não ouve, né? E não entenda a conversa aqui com o meu amigo, a senhora está ouvindo. Ah, você é boi de bico. Então, como é? Não, o burro é aqui com o meu amigo. Epa, quem é que é burro? Nada com você. E nem com a senhora, dona. O burro sou eu, pronto. Faz essa ligação aí, faz favor. Alô? Quem fala? É da residência do doutor, do... Quer tirar a cabeça daí? Crisóstomo Cristóvão. Ah, é o senhor mesmo, né? Foi o senhor que matou a dona Mariquinha aqui do Beco do Conforto? Não, não, doutor. Não, doutor. É, eu não quis dizer isso, doutor. Não, não. Mas cá pra nós, hein, doutor. Que a mulher morreu, morreu, hein? Doutor. 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 O senhor vai desculpar, doutor. É que nós somos burros, doutor. Nós não é que nem o senhor que sabe dizer esses palavrão bonitos. Sim. O senhor deve procurar? Quem? Eu. Procura eu. Isidoro, é. Isidoro no Beco do Conforto. Obrigado, doutor. Ele vem. Não disse? Quanto vale isso aí? Ah, uns 25 cruzeiros. Uns 25 na escola que você está, eu fui expulso. Tchau. Tchau. Tchau mesmo. A coisa vai começar mais cedo hoje, Rafaela. Traga a munição. Bom dia, coronel. Como vai? Dormiu bem? Ei, coronel, dá um jeito ao Anastácio aí. Vamos, Anastácio. Deixa de bancar o gostosão. Atenção, coronel. Um, dois, três. Vai pra lá, coronel. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Para com esse baralho. Para com esse baralho. Pro canal velho, eu tenho uma vida pro carro velho. Se quer sossego, vá morar no cemitério. Deixa o homem em paz que vai pro trabalho. Bom dia, bom dia, comando. Bom dia, comando. Bom dia, comando. Como vai, senhora? Tá. Cuide da sua vida e não se mexa com os outros. Então, diga pro seu marido não se mexer comigo. Não. É, seu marido sim, é. É porteira, vagabundo, cachorro. Então, por isso que tô vendo dinheiro em casa. E meter com as vizinhas. Vai trabalhar, vagabundo. Para, para com essa enfermeira. Não se fobe, vai dormir. Vai embora, vai embora. Palhaço. Que aqui é um? Cai fora, cai, chão. Vai pra cama, seu bobão. Vagabundo, qual é a tua mulher? Vai jogar na volta. Obrigado. Meu Deus, será que eu não posso dormir? Acabe com essa bagunera. Não sei por que fazem isso, não é que eu não posso dormir. Acabe comigo, mas é que eu não posso dormir. Calma, eu quero dormir. Eu sei que eu não posso dormir. Eu sei que eu não posso dormir. Eu sei que eu não posso dormir. É de manhã Vou trabalhar Abaço. Eu sei que eu não posso dormir. Eu sei que eu não posso dormir. Obrigado.